Oi, gurinha! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, tô aqui tendo mais vídeo de Roblox No vídeo pessoal de hoje, a gente vai comprar o Dakota Raptor, pessoal Que é um dinossauro aqui de Game Pass E eu vou estar mostrando pra vocês como é que a gente vai testando eles E vendo como ele é Então, vamos! Então, pessoal, chegamos aqui no Story Pra gente comprar o nosso Dakota Raptor E olhem aqui, gente, junto com os outros dinossauros de Game Pass A gente vai comprar primeiro esse Dakota Raptor Eu já consegui o Color Pack Então a gente tá aqui com o Dakota, ok, gente? Então vamos lá comprar em 3, 2, 1 e vai! Bom, pessoal, compramos aqui E olha só, gente Top, gente! Conseguimos comprar o Dakota Raptor Agora é só usar Vamos dar finish aqui Bora colocar no mapa Headers Olha só isso, gente Temos o nosso Dakota aqui Ele, gente, é bem parecido com o Valencia Raptor Só que ele é um pouco maior, né? Então, pra gente colorir, né? É só uma colori logo que é a parte mais legal Olha essas cores aqui, gente Pra gente usar nele Com o Default Sand é melhor, fica brilhante Ah, mano, morri Morri, galera Tá, pessoal Bora tá colocando aqui a cor diferente, né? Customize Aqui tem os cores originais Que deixam ele bem neon Olha só Nossa, gente Olha esse amarelo Vou tá usando esse amarelo aqui E agora, gente A gente já viu as cores, né? E algumas Várias cores a gente já viu aqui E também Algumas cores que ficam neons Tipo esse bichinho aqui Então vamos ver aqui Com outros dinossauros Pra já vir a nossa luta, gente Mas bora escutar o som dele primeiro Porque é sempre bom a gente estar escutando, né, galera? Vimos ali Os sons deles Que ele faz no Angry and Friendly Então agora, pessoal Olha o meu tamanho E o Velociraptor, gente Eu sou bem gigante Olha isso Bem gigante, gente Comparado ao Velociraptor E também é mais forte, né? Então agora Vamos ver o tanto de dano Que ele tira 3, 2, 1 E... Valendo! Valendo! E aí 3, 2, 1 E aí E aí E aí Então pessoal, eu consegui aqui vencer o outro da Coca-Raptor, gente Isso mesmo Então gente, essa foi a luta Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Deixa o seu like, se inscreva no canal, querendo estar inscrito E clique em nenhum desses vídeos aí que vai estar aparecendo E falou!